Abertura Achei Bolsonaro! Se inscreveu um abraço para Perú! Obrigado! Achei Bolsonaro! Achei Bolsonaro! Achei Bolsonaro! Achei Bolsonaro! Achei Bolsonaro! Chico! 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 Ô, presidente! Obrigada! 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 Bom nome! Bom nome! Agora quero uma selfie! Bom nome! Bom nome! Dizendo! Dizendo! Obrigado! Dizendo! 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 Tem que ser no limite! Tem que ser no limite! Ela quer ver com ele! � Vitor! 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 Vitor!